Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 99ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 3 minutos, encerrou-se às 16 horas e 54 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito, nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente do expediente inicial, deputada Gisele Monteiro, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Senhora Presidente, O Senado Federal, na noite de ontem, concomitantemente com o jogo Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo derrotou Palmeiras por três tentos a zero, o Senado Federal aprovou um texto com alterações da PEC 45 de 19, que é a PEC da reforma tributária. Em assim sendo, a reforma tributária retorna à Câmara Federal para que a Câmara aprecie as alterações do Senado Federal ao texto original produzido pela Câmara, como manda o regimento do Congresso Nacional. uma emenda constitucional ela tem que ser aprovada em dois turnos nas duas Casas Legislativas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. A Câmara já o fez, mas o Senado promoveu alterações, retorna para a Câmara. Mas acredito, como eu venho dizendo, que a reforma tributária é um anseio da população brasileira que dura mais de 50 anos. Diversos presidentes da República foram eleitos com compromissos de fazer uma reforma tributária. E isso, evidentemente, até hoje não ocorreu. e por que se aduz tão firmemente da necessidade dessa reforma tributária? Porque o sistema tributário brasileiro, ele é um sistema de altíssima complexidade, porque compete aos municípios, dentro da linha do consumo, legislar sobre imposto e sobre serviço, o popular ISS. E nós temos mais de 5 mil municípios. E cada município, atendendo a alíquota máxima de 5 pontos percentuais, pode produzir, via Câmara de Vereadores, por proposta ou não do prefeito, que a alíquota, sim, o desejar. E o segundo imposto sobre o consumo é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência dos Estados Federados. E cada Estado tem sua lei própria do ICMS, como temos aqui no nosso Rio de Janeiro, que é a Lei 2657 de 1996, que define as alíquotas dos mais diversos produtos, que vai sofrendo ao longo dos anos sucessivas alterações, porque essas alíquotas também podem ser alteradas ao longo do tempo. Então, você, com 27, com o volume de unidades federativas, somando Estados e municípios, isso já é o mar de legislação em termos de lei, mas ainda tem as regulamentações dessas leis tributárias, feitas por decreto do Executivo e até mesmo por resoluções e portarias das secretarias de fazenda. Então, é um emaranhado de legislações e um volume muito grande de alíquotas diferentes. Fora isso, existe o famigerado processo que o tributo é cobrado na origem. E aí, as empresas vão procurar os Estados que possam oferecer o menor tributo possível para recolher menos ICMS. O que gerou no nosso país aquilo que nós denominamos de guerra fiscal. E a guerra fiscal leva os Estados a cometerem verdadeiros suicídios função de que abrem mão das suas arrecadações para ter as empresas em seus territórios. Sempre com desculpa e justificativa que estão gerando emprego e renda. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, os incentivos fiscais, segundo a nossa lei de diretrizes orçamentares e a nossa LOA, está na ordem de 23 bilhões de reais. Então, diante disso, a reforma tributária, já aprovada em duas casas e agora vai ter a última revisão da Câmara, ela está propondo que na área do consumo tenha-se somente dois grandes tributos. O CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que será gerido pela União e que será o somatório do PIS-Cofis com o IPI. E o IBS, que nos diz respeito, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que será o somatório do ICMS com o ISS. Olha, então, a primeira grande vantagem dessa reforma tributária será, inexoravelmente, a diminuição de tributos e a diminuição de alíquotas, o que poderá dar mais agilidade aos processos tributários, como também maior transparência e controle. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente, deputada Marina do MST, aqui em plenário, é que os tributos deixarão de ser cobrados na origem para serem cobrados no destino e, por via de consequência, não haverá mais por que ter incentivo fiscal como regra geral, porque, se é no destino, não há vantagem competitiva de um estado da redução de alíquota. As empresas poderão ter mais liberdade econômica de se instalarem onde quiserem bem entender, porque não haverá uma vantagem locacional que vai aumentar sua competitividade. Dito isso, nós estamos aqui no aguardo da conclusão de toda essa votação e agora na Câmara, mas temos convicção que até o final desse mês, possivelmente, essa emenda constitucional da PEC 45, da reforma tributária, ou no seu todo, ou pelo menos na parte que já houve, que não houve mudanças no Senado Federal do que foi proposto pela Câmara, poderá estar promulgada. E aí, o ICMS, o ISS terão uma vida já temporal definida, durarão sete anos de transição, estarão extintos no final do ano de 2032, que representa dizer a partir do ano de 2033. Então, queria deixar aqui assinalado esse comentário importante do seu ponto de vista tributário, eis que sou da Comissão de Tributação, no que tange a aprovação antes no Senado Federal da reforma tributária, com algumas alterações em relação ao texto original. Então, estamos chegando na reta final. Estaremos atentos, acompanhando, fruto da importância dessas decisões para a arrecadação tributária no nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas. quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.